Quero saber se você botou pro Ratinho É com certeza né o Ratinho É uma cura né aqui Mas não viu o que ele merece Essa foto dele Então pelo jeito Eu tô aqui botou pro Ratinho Eu tô aqui procurando os caras que não botaram pro Ratinho É um brinado é pau né Porque 200 mil fotos é muito pouco Agradecer 200 mil fotos é muito pouco pro Ratinho né Agradecer o Ratinho Que a Estásia tocou novamente Um beijo só 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 E aí pode ver isso Vamos lá Corteando o time dentro Isso aqui é da Dinapis Aí ó Então agora é o O boleto que ele E o E o time É isso aí Vamos também É um beijo só Não sei se ela vai esquecer ou vai entrar Vivi ou verás de você comigo E hoje eu quero te ver pra me reempregar Como eu quero Como eu mereço muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Fazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Valeu, galera, deu um pedido Nossa, massa Valeu, Diego, obrigado, galera, thank you Vamos lá falar com o Nenê Coleta, então, vamos Chega aí, Nenê Coleta Tô querendo Tô querendo, tô fazendo uma pesquisa de seguida Quero pegar de pau os caras que não votaram pro Ratinho aqui no Ratinho da Pizza Ah, marcaram então Quero saber se você votou pro Ratinho aqui no Ratinho aqui no Ratinho da Pizza Ah, marcaram então Quero saber se você votou pro Ratinho aqui no Ratinho aqui no Ratinho Está na mão, não O drew de contrata não Agora aqui eu descobri, mas está bom por aqui Os caras favorão o Ratinho aí, galera Não achei o cara do Coffee Vamos falar, né, Bispo, eu não sou da política, cara, mas... Caralho Caralho Está bom Você viu agora, está sabendo que o Ratinho agora vai fazer um circo do linguiça. Está amado, está amado. Vai ter um circo do Ratinho. Está nos preparando o circo do linguiça. O linguiça está lá falando no programa do Ratinho. Agora vamos falar do linguiça agora. Vamos lá hoje conversar com ele. Ela vai aparecer aqui. Você vai ver aqui. Vamos lá, continuando, continuando, dividindo-se. Hoje eu tô aqui de sair, nem se não sei me divertir, mas eu fico pensando em seu nome. Eu tô vendo as olhas passar, e aqui dentro tudo vai lembrar, que estou cheio grudado no meu coberto. E já é madrugada, já bate o desespero, não vou ficar em casa. Pra ver se eu te esqueço. Vai que a gente se encontra de novo em uma balada. No meio do polo, eu meio travado. Coração apertado. Se der um sorriso. Se der um sorriso. Não vou resistir. Só vou ficar dizendo. Te quero pra mim. E me esperou. E tava com saudade de amor. Vai que a gente se encontra de novo em uma balada. No meio do polo, eu meio travado. Coração apertado. Se der um sorriso. Só vou ficar dizendo. Te quero pra mim. E me esperou. E tava com saudade de amor. Peraí só um pouquinho. Para a música um pouquinho aqui. Quero falar com você aqui. Quero descobrir o seguinte. Tô querendo descobrir quem que é os caras que não votaram pro Ratinho. Você é um deles, não? Eu não votei. O cara fez 300, quantos votos? Mas que número que eu dei ali? 21, 2, 3. Ah, toma. Então, quero descobrir quem que é os caras que não votaram da nossa turma. Ah, mas agora... Nós vamos pegar do pau. Nem precisa mais saber, né? O homem agora tá... É. Tá bonito. Então, vamos continuar pesquisando aqui. Tuga Fire. Tuga Fê. Tuga Fire. Vai tá loque então, vai tá?